Bom, estamos aqui no museu preparando para mais um encontro aqui, mais um evento amanhã dia 28 de fevereiro e mostrar um pouco as novidades aí que a gente separou para o encontro de amanhã. Primeiro esse bichão aqui, um D774 vermelho Tudor, caminhão nunca usado, dois irmãos compraram ele em 1974, época de começo de inflação e achavam que era um bom investimento ter um caminhão, achavam que valorizava, pelo menos uma proteção de valor. Então o caminhão nunca foi usado, a pouca quilometragem que tem é uma quilometragem de passeio, o caminhão está com 7.000 km, 7.553 km, os bancos aqui são totalmente novos, o volante também, a textura, você vê na textura do volante que ele não foi nem gasto, o parasol está no plástico ainda, caminhão realmente muito novo, se é difícil achar carro com essa quilometragem, caminhão utilitário é mais difícil ainda, porque quem comprava isso não comprava para trabalhar, não comprava para outra coisa. O chassizão dele totalmente imaculado, os pneus da época também, coisa que eu nunca tinha visto, era esse logo Dodge na traseira, que vinha silcado no chassi, a gente nunca via, porque depois ele era cabinado, ganhava um baú, qualquer coisa assim, e sumia, mas ele vinha com esse logo Dodge silcado aí no chassi. Então ele é o segundo grandão do acervo, o primeiro é um D-700 também, bombeiro, 77 a gasolina, mas que não está pronta ainda, apesar dele ter sido o segundo, ele foi o primeiro a vir aqui para o museu. Aqui nós vamos fazer uma homenagem para a linha 75, linha 75 que é a linha mais completa aí de todos os anos aí da Chrysler no Brasil, são sete modelos, a gente não tem todos na servo, a gente não tem Darte Coupé, a gente não tem Darte Sedan, a gente não tem Grand Sedan, mas os outros quatro, que são os mais raros, os mais interessantes, a gente tem, vão estar representados aí. Esse aqui é um RT75 Castanho Corsa, já fiz um filmezinho dele antes, aqui nesse buraco vai chegar um RT75 preto, aqui um carro muito raro, um Charger LS 75, o carro que teve apenas 55 unidades fabricadas, o Charger RT teve 1.972 e o LS apenas 55. Aqui um outro que chegou agora, diretamente da ZMC, o Granco P75, Vermelha Azteca automático, muito legal, muito bacana, vale até a pena dar uma olhadinha dele por dentro, e aqui do lado um SE75, também um carro bastante raro, SE75 95 unidades, Grand Coupé 75, 255 unidades, e o Charger LS com 55 unidades, o mais raro da linha. E falei do Grand Coupé, o Grand Coupé vale a pena dar uma olhada dentro, o interior dele, puta, super imaculado aí, o jersey dele é interessante ver que ele tem essas ondinhas, tipo calçada de Copacabana, então, uma coisa que não dá para replicar mais hoje, você até consegue o jersey, mas é o jersey liso, é um carro muito legal, automático, com ar completo, realmente um dos Dodge nacionais mais interessantes aí. E aqui, repetindo o que a gente fez no encontro de dezembro, a trinca de RTs 80 Prata Tibé, os três chassis sequenciais, o 92 206, o 92 205, e o 92 204. Puta, ficou super contente aí de juntar esses três carros, três carros que, pelo menos esses dois da ponta, que são os mais novos aí, foram carros que foram salvos aí no último minuto, carros que estavam muito descaracterizados e tal. Já o 206, que é o mais, tem as suas marcas aí, mais cansadinho um pouco, ele nunca foi restaurado, tem só retoques e tal, mas é um carro que nunca foi desmontado e tal, então tem a sua importância aí, por conta desse grau de originalidade aí. Não é tão vistoso como os dois irmãos, mas é o mais original deles, né? Então, esses três, esses três RTs 80, né? Lá embaixo, o galpão dos estrangeiros, né? A gente não vai nem mostrar, porque não é o nosso foco aí, o foco são os nacionais, né? Então, lá embaixo, vai ser 74, branco Ipanema, um Dart 71 sedã verde imperial, muito raro, muito interessante, cor verde imperial, uma cor tradicional aí da linha 70, né? São aí poucos carros da linha 71. O dozinho último, que não é o último, né? O 93 984, que a gente tem a foto de encerramento da linha na fábrica, com todos os funcionários e tal, então a foto oficial do último carro é com esse carro, a gente sabe que saíram mais 20 e tantos, pelo menos depois dele. Aí, um outro carro muito interessante, um Dart Coupé 79 Preto de fábrica, esse carro foi encomendado zero quilômetro pelo pai de um grande amigo meu, o carro foi usado muitos anos pela mãe dele, depois pelo pai dele, depois o carro foi roubado duas vezes, recuperado duas vezes, e depois acabou sendo vendido, o carro sumiu, e coisa de um ano atrás, um ano e pouco atrás, a gente comprou e trouxe ele pra cá. E aqui o GTX 69 Vermelho Indianapolis, né? Um dos meus carros aí favoritos também da coleção, né? Estão inaugurando aí o gramadinho de baixo aí, né? Aqui dentro, a traseira dos três, dos três RTs 80 Gêmeos, né? Uma coisa louca, imaginar que em 1980, esses três carros saíram na fábrica da Chrysler, em São Bernardo do Campo, um atrás do outro, foram pintados junto com a mesma tinta, né? E depois, esse aqui foi pro Rio Grande do Sul, o do meio foi pro interior de São Paulo, e o outro foi pra Santa Catarina, né? E aí, trinta e tantos anos depois, eles voltaram a se encontrar aqui no museu. Coisa meio maluca, né? Então, alguém que não entende muito essa loucura nossa, é capaz de achar esquisito, mas é um negócio que eu acho muito bacana, né? Bom, lá dentro do museu, a gente não tem muitas novidades, na verdade tem uma novidade só, e que é uma baita novidade, mas, é, eu acho que é só ela. Isso com relação aos outros vídeos que eu já, já fiz dos outros encontros, né? E, vale a pena mostrar com um pouco mais de detalhe aqui, é o, RT 78, preto de fábrica, vulgo Pantera Negra. Esse carro tem uma história bem interessante. Esse carro, ele foi encomendado pelo gerente de vendas de novos da Xambor Auto, seu Brasil, bom filhório, que amanhã deve estar aqui no evento. Ele foi encomendado preto, né? Sem faixas. e quando chegou na Xambor, ele teve o, 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 os faróis CBA amarelo, colocados no lugar dos originais, é, um jogo de vidros verdes com parabrisa degradê, toca-fita Sony TC, que era o, o, o bambambam da época, né? E esse carro, quando chegou lá, o Sovicenzo Andei, que era o dono da Xambor, falou para o Brasil que ele estava louco, que ele ia casar com o carro, que ninguém ia comprar um carro preto desse, né? E, conta o Brasil que, é, deu briga entre os compradores, um monte de gente gostou, ele colocou, o carro no, no jardim da Xambor, meio inclinado, numa rampa assim, e, o apelido Pantera Negra, porque quando ele fez o pedido desse carro, ele imaginou ele com os faróis CBA amarelos, né? E falou assim, pô, eu vou fazer uma Pantera Negra, né? Um carro preto com, com os faróis amarelos, dentro dele aqui, bom, quando a gente achou o carro, a primeira coisa que mostrou que o carro era ele mesmo, né? Eram, que era o carro da história, eram os vidros, que não eram Chrysler, né? Mas o para-brisa, degradê, Laminex, que era acessório, e todos os vidros verdes, da, Vitroplex, né? Então mostrava que, só podia ser o, o carro da história, né? Outra coisa que mostra que é o carro, esse carro é o chassi 8, 8, 7, 7, 67, ou seja, um dos, depois desse carro, só saíram mais 200 da linha 7, 8, ou seja, um carro com, do penúltimo mês de produção, e a história que eles contaram é que, quando teve a ideia de fazer o Pantera Negra, tava um zoom, zoom, zoom na Chambord, de que a linha 79 viria radicalmente diferente, como realmente veio, né? E aí, o Tomás, que é amigo nosso, que deve estar aqui também, amanhã, ele deu a, a ideia pro, pro Brasil, de pedir um carro diferenciado, assim, né? Então, a numeração de chassi dele bate com a história, não só podia ser ele mesmo, e amanhã, os, os, os dois criadores deles vão estar aqui, deixei ele aqui do lado de outro RT78, né? Esse é um RT78 normal, RT78, ah, Vermelho Verona, né? Esse carro é chassi, 86.600, esse aqui, 87.700, então tem 1.100 carros que separam os dois, um carro do começo da linha e o outro realmente do, do fim da linha. Então, é basicamente isso, né? É, aqui dentro, o resto continua mais ou menos igual, acho que no último filme, o, 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 70 verde imperial, 71, é, verde fronteira, e aí, vão seguindo os outros darts. Então, é isso que a gente preparou aí pra esse encontro de amanhã, quando de amanhã deve ser, deve, deve sair um filminho também dele, né? Mas, não quis deixar de fazer o, o filme tradicional aí do dia anterior, ok? Isso aí. E aí